Essa é uma matéria para o Esporte Espetacular sobre o primeiro voo solo do Fernando Fernandes. Ele está fazendo aula de parapente já faz um tempo e ele escolheu o Morro do Careca, nosso querido Morro do Careca, para fazer o primeiro voo solo. Morro do Careca Não tem a necessidade da perna. Então esse negócio da roda, de você ter essa falta de funcionalidade de membro inferior, de não poder andar, isso te tira um pouco da liberdade. E eu estou descobrindo cada vez mais que o ar me dá liberdade total, porque eu não preciso da perna para nada. É uma liberdade que quem sente a perna e quem anda entende. E quem não sente, você pode multiplicar por mil, por um milhão, que é a liberdade extrema e máxima. Eu não vou encontrar nada mais livre do que isso, do que poder voar. Só com a liberdade de estar usando o vento para voar livre. Vai rolar agora um test-drive, vamos ver como é que funciona esse brinquedo. Esse é o momento mais especial aí, para que a gente possa saber como é que vai se comportar, tanto o equipamento, que é novo, quanto a adaptação da cadeira, que é uma cadeira adaptada para a finalidade de pousar sem as pernas. Afinal de contas, a decolagem que não vai permitir muitos erros. Vamos lá, boa liberação. Está suave. Vamos lá, boa liberação, boa liberação, boa liberação, boa liberação. Vamos lá, boa liberação, boa liberação, boa liberação. E aí? Irraza, deve. É uma mosca parada. É uma mosca parada. É uma mosca parada. É uma mosca parada.